Let me bring your songs from the wood To make you feel much better than you could know Better than you could know Dust you down from tip to toe Dust you down from tip to toe Show you how the garden grows Show you Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à quinta parte dos vídeos a respeito do Diatro Tool Para aquelas pessoas que estão começando a conhecer a banda Enfim, já expliquei melhor em outras partes também o intuito desses vídeos Para aquelas pessoas que querem conhecer melhor o Rock Progressivo Dou as minhas sugestões conforme o meu gosto pessoal sobre cada disco da banda Quem não viu as primeiras quatro partes, dá uma olhada Os links estão todos na descrição Se quiser ver também os outros vídeos que eu fiz sobre outras bandas de Rock Progressivo Também está tudo na descrição Só ir clicando ali e dando uma olhadinha Quem não está inscrito no canal, faço mais uma vez o convite Para se inscrever, ajuda bastante Quem quiser compartilhar, curtir, dar o seu like, comentar Também ajuda bastante aqui no canal Então, quinta parte dos vídeos sobre o Diatro Tool Próximo disco de estúdio que eu falo é o Songs from the Wood Disco de 1977 Formação da banda é a mesma do anterior Que era o Too Old to Rock and Roll to Young to Die Ou seja, Ian Anderson Voz e flauta e alguns outros instrumentos Mas principal voz e flauta O Martin Bear na guitarra John Evans no teclado Barrymore Barlow na bateria E o John Glasscock no baixo Ele havia entrado no lugar do Jeffrey Hammond No disco anterior, no Too Old to Rock and Roll Esse disco assim, Songs from the Wood O que eu vou dizer dele? Melhor, eu acho ele melhor do que o Too Old to Rock and Roll Porque esse não tinha progressivo Não é nem por isso Porque ele tem algumas músicas meio fracas Mas o Songs from the Wood tem várias músicas muito boas Tem mais músicas boas do que o Too Old E além disso, ele tem um pouco de progressivo nesse disco sim Então se eles não tinham feito progressivo no disco anterior Nesse disco já volta a ter E é um estilo mais folk também É um disco bastante flauta Bom, de Atrotua é característica flauta, claro, óbvio Mas nesse disco ela entra assim Fica uma coisa meio... Parece uma cena de campo Uma coisa bem interessante Parece que a pessoa está no campo ouvindo essas músicas Uma coisa que eu particularmente gosto demais Então, um disco mais folk Um pouco mais puxado por esse lado Os destaques que eu dou A música título, Songs from the Wood Que é a primeira faixa Essa música é progressiva e é interessante Ela não é muito comprida Ela tem menos de 5 minutos E é um daqueles rock progressivos que não é cumprido Rock progressivo de 5 minutos Aquilo que eu digo Não é obrigatório que seja cumprido para ser um rock progressivo Pode ser uma música extremamente bem feita Extremamente progressiva Muito boa Com menos de 5 minutos Tem várias músicas sim E Songs from the Wood é o caso Muito boa música Talvez a melhor do disco Não sei dizer exatamente Mas uma das melhores com certeza Outro destaque que eu dou Jack in the Green É uma música bem tranquila Bem mais calma Bem diferente Pequena até Não lembro se chega a 3 minutos Não lembro Mas bem interessante Bem legal também Eles tocam várias vezes ao vivo essa música Hunting Girl Hunting Girl também Excelente música Essa também tocam várias vezes ao vivo Porque ela é excelente também A melodia dela é fantástica Velvet Green Outro destaque que eu dou Essa música é sensacional Ela é mais uma do estilo medieval Que a gente está ouvindo E acha que está lá na Idade Média Porque é ótima também Velvet Green Muito, muito boa música O outro destaque é o The Whistler Essa música sim Ela tem muita flauta Muita De Atrotu tem muita flauta Mas essa é demais mesmo É ótima E é excelente Possivelmente também a melhor do disco Eu fico entre ela e a Songs from the Wood The Whistler Música sensacional também As duas melhores do disco Eu acho que são essas Songs from the Wood E The Whistler E tem mais uma faixa que eu tenho que falar Não é um destaque que eu dou Mas é uma coisa interessante Uma observação que eu tenho que fazer Pibroch Eu não sei se é Pibroch Pibroch Ela tem seus 8 minutos e meio Mais ou menos Ela é a mais progressiva do disco É tipicamente rock progressivo Mas não é um destaque Porque eu acho ela fraca É interessante Ou seja O que dá para concluir? Para mim Se é progressivo é bom Não, não é isso Cada música é um caso Então Pibroch Ou Pibroch É a mais progressiva do disco Mas eu não destaco ela Porque eu acho ela fraca Eu acho ela bem fraca Muito arrastada Tá, mas Resumindo Songs from the Wood É um disco muito bom Muito bom Melhor do que o anterior Mais ou menos Vamos dizer mesmo O nível do Minster in the Gallery Que é muito bom também Tem alguma coisa de progressivo E os destaques então Para repetir Songs from the Wood Jack in the Green Hunting Girl Velvet Green E The Whistler Whistle along On the Sabbath day 1978 Foi lançado o Heavy Heart Sources Esse disco Mesma formação Mesma do Songs from the Wood Não mudou ninguém E a mesma qualidade também Tão bom quanto Songs from the Wood Muito bom disco Também tem alguma coisa de progressivo Os destaques É mesmo o estilo Também mais folk Mais estilo do Campestre Muito legal Adoro isso E os destaques que eu dou And the Mouse Polis Never Sleeps É uma música um tanto engraçada Uma música bem legal Muito legal E a maneira como o Ian Anderson está cantando É um pouco engraçada Ele já é um cara caricato Mas digo A gente vendo ele cantar Não tem como não rico Com as caras que ele fala Mas isso aqui a gente não está vendo Só está ouvindo E mesmo assim também Ela chama a atenção Por ser um pouco engraçado Uma coisa interessante Lá no final Ele faz um jogo de vozes Ele faz o principal E o backing vocals também Só que assim Ele fica repetindo O título da música The Mouse Polis Never Sleeps Só que Como se fosse uma fuga Para quem sabe o que é fuga É uma frase Não em cima da outra É uma atrasada Com relação a outra E aí muito rápido Até que termina Com ele pigarreando É uma coisa interessante É muito legal É bem interessante Bem movimentada também Outro destaque No Lullaby Essa é uma música progressiva Do disco Muito boa Talvez a melhor Possivelmente Eu acho que é a melhor Eu não sei dizer Mas possivelmente A melhor No Lullaby Essa música é rock progressivo mesmo Outro destaque Motz Motz Mariposas Muito legal Essa música É uma música muito bonita Bonita de se ouvir Como eu falei Campestre Tem um violino É muito interessante De se ouvir Música realmente Muito bonita Motz Outro destaque Essa talvez é a melhor Não sei se é a melhor Mas acho que a melhor É no Lullaby Mas excelente também Não é rock progressivo É bem mais simples Mas muito boa One Brown Mouse Uma melodia fantástica também Realmente o disco é muito bom Tanto esse como o Songs from the Wood Todas as músicas São discos equilibrados Vamos dizer Não tem uma música muito melhor E outras muito pior Elas são todas mais ou menos No mesmo nível Tem aquelas que eu considero melhores Mas não é muito melhores Não é São melhores Do que as outras Mas Assim Qualidade Todas são muito boas O último destaque Que eu dou Então É a faixa título Heavy Horses Essa é a mais progressiva Do disco Acho que é a mais comprida Acho que ela é maior Que o Lullaby Mas também não considero a melhor Eu acho ela um pouco arrastada Tem umas partezinhas Bem legais Mas ela No geral É Meio cansativa Pra mim Tem uns riffs ali Bem interessantes Mas eu acho ela um pouco cansativa Pra ouvir Quando eu ouço inteira Ela me cansa um pouco Mas é uma música boa também Uma música muito boa Mas não compara com No Lullaby No Lullaby é melhor Então resumindo O Heavy Horses É Disco muito bom Muito bom Mesmo o nível do Minster in the Gallery Mesmo o nível do Songs from the Wood Que são discos excelentes Mesmo estilo também Do Songs from the Wood Meio mais folk Assim E os destaques então And the Mouth Police Never Sleeps No Lullaby Moths One Brown Mouse Eat Heavy Horses Bom Bom A quinta parte dos vídeos A respeito de Atrotool Fica por aqui Esses discos O Songs from the Wood E Heavy Horses São o décimo primeiro E décimo segundo Ou seja São vinte e três Discos de estúdio Tem muita coisa ainda pela frente Tô chegando na metade Mas ainda tem vários Vários discos pela frente Então Vão ter ainda várias partes Eu não vou mais Fazer de quatro discos Eu fiz quatro antes Porque Eu achei que ia ser mais curto Dois discos Stickers A Brick E o A Passion Play São uma música só Mas mesmo assim Ficou comprido também Então eu vou Fazer em partes Assim Dois discos Cada parte E depois Lá no final Eu vou Juntar Eu faço aquilo que eu fiz Nas duas últimas bandas Que eu fiz Genesis E o King Crimson Eu juntei todas as partes E fiz num inteiro também Mas por enquanto Vou levando assim Pra não ficar tão comprido Então a quinta parte fica por aqui E vejo vocês no próximo vídeo Até lá Obrigado Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Obrigado.